Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, as coisas vão aparecendo aqui e eu vou fazendo os vídeos. Me apareceu aqui agora esse parafuso. Esse parafuso está espanado e não sai por nada. Eu já peguei aqui até alicate para poder ver se dava para torcer aqui, para tirar ele. Mas nada acontece, pessoal. Já fiz isso aqui, não deu certo. Fico com medo de às vezes forçar demais, estragar a carcaça, não tem necessidade. Então, aqui hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer para tirar esse parafuso aqui. Primeira coisa que eu tento fazer, antes de mais nada, eu tenho aqui esse negocinho aqui que é cheio de pontinhas, para poder desparafusar, e eu tento elas. Porque de repente, do jeito que está espanado, dá até para você usar aquilo ali e dá até para tirar. Porém, nesse caso aqui eu tentei, eu tentei de tudo e realmente nada ajuda. Esse notebook, na verdade, o problema é outro. Estou aqui para arrumar a carcaça dele, dobradiça, mas aí eu me deparei com isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço nesses casos. Eu pego aqui uma cegueta e aqui eu faço uma fenda na cabeça dele. Vamos fazer essa fenda. A maior preocupação aqui é em você não estragar nada da carcaça do cliente. Então, é um serviço chato, demoradinho um pouquinho, mas se você estiver com muita cautela, muita calma, você faz ele de uma forma até rápida. Tem só que tomar cuidado, viu pessoal? Tem que fazer a fenda, tomar cuidado aí para não encostar na carcaça do cliente. Pronto, eu acho que às vezes até deu certo. Deixa eu pegar ali a minha chave de fenda. Não sei onde que eu pus ela para ficar. Vou tacar a ponta errado. Está aí pessoal, espero que esteja pegando aí, esteja focando também. Beleza, vou dar uma espiada para ver se estava focando, está focando. Então, aqui agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a fenda, uma chave de fenda em cima aqui e vamos ver se você já consegue girar. Se não conseguir, significa que você tem que vir aqui e continuar, tá? Então, aqui eu vou continuar aqui com calma. Calma, paciência. É uma situação chata, né pessoal? Que aparece às vezes para a gente, mas a gente tem que estar sabendo como resolver. Deixa eu ver aqui, que às vezes uma coisa mais fina, igual essa espátula aqui, eu já consigo resolver com ela. Olha, aqui eu acho que vai dar certo. Vamos ver? Olha, girou. Está vendo? Aqui já está saindo. Já consigo tirar com o dedo. E está aí. Retirei o parafuso, sem estragar nada. Perfeito, vou mostrar para vocês aí na câmera como é que ficou o local. Ok? Então, está aí mais essa dica. Dica rápida, simples. Mas eu acho que vale a pena estar passando. Ok? Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho